Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Agradeço a todos que dão like, compartilham, dão sininho. Pessoal, isso aqui é um Nokia 1100, pessoal. Telefone da Nokia. Telefone testado e aprovado, pessoal, no passado, né? Hoje ele não está mais com essa serventia por conta da Embratel que foi cortado os sinais, pessoal, desses telefones, os digitais, né? Então, pessoal, pessoal, um telefone muito bom, como vocês estão vendo aqui, ó, muito bom, ainda funcionando as teclas ainda, ó, ó, ó pessoal, ainda funcionando as teclas, pessoal, ó, ainda aqui, ó, ó, aí pessoal, ó, ó, aí ainda funcionando as teclas, pessoal, só pessoal, que é um telefone muito bom, hoje ele não tem serventia mais por conta que chegou o tempo dele, né, pessoal, foi eliminado, né, como se fala, eliminado, pessoal, né, foi eliminado do Big Brother, né, como se diz, e, pessoal, hoje é mais digital, né, é, são os telefones mais modernos, esse não tem mais serventia mais, né, pessoal, um telefone muito bom da Nokia, como vocês estão vendo aqui, ó, né, pessoal, Nokia, né, pessoal, muito bom esse telefone, muito bom, né, pessoal, hoje você bota um chip nele e ele não funciona, pessoal, ela tem colocado chip nele aqui, mas não funciona porque foi cortado o sinal da Embratel, né, pessoal, o satélite dele foi, foi desativado, né, pessoal, como se fala, né, e tá aí um telefone muito bom, telefone testado e aprovado, né, um telefone muito bom, é, um telefone que ainda existe, enquanto os muitos não tá aí vivo ainda, ele tá vivo aqui ainda, só não funciona porque, infelizmente, pessoal, é um telefone que foi tirado, né, do comércio, no tema de comércio para vender mais, quem tem só guarda por ser uma relíquia, recordar o passado, né, como se fala, e eu tô aqui com ele aqui, que realmente é um telefone que eu já usei e parabéns, sinal muito bom, poderia ter os seus telefones hoje também como, tipo, não que seja digital, como hoje é, mas que tivesse, sempre tinha, assim, tipo, é, durabilidade com a bateria, que você passar uma semana carregada, usando, isso é que, usando, pessoal, né, usando, passando a carregada, ele passou a semana carregado, sem usar, não, passa a semana carregado usando, usando ele, ele segurava, né, é, sempre a nativa, hoje, o telefone de hoje, você usa um dia, hoje, você começa a usar ele num dia só, ele já descarrega, pessoal, já não aguenta mais, tem que botar para carregar, porque não aguenta, porque a internet e tal, então, precisa trabalhar em cima de uma bateria que tenha qualidade, resistência e durabilidade, pessoal, só que o pessoal trabalha normalmente, tipo assim, é, tecnologia, mas na questão da bateria, pessoal, os pessoal não estão trabalhando, não estão focando esse lado, só estão pensando, ah, porque ele é muito eficiente, ele faz isso, faz aquilo, mas só que, infelizmente, a bateria tem que estar carregando, muito eficiente, tem um carro, tem que comprar um carro para colocar no carregador do carro, ali onde tem um acendedor de cigarro, né, para ficar carregando, tem uma bateria para carregar, porque esse telefone não tem estabilidade para segurar a carga, pessoal, é fraco demais, é péssimo, é péssimo, pessoal, você vai fazer uma, você vai fazer uma gravação, alguma coisa, está falando com alguém por internet, com a câmera ligada, pessoal, ele vai embora rapidamente, pessoal, evapora a carga da bateria, não tem, agora no telefone desse, pessoal, passava semana, pessoal, semana, você usando carregado, poderia fazer uma bateria com a estabilidade dessas, você poder usar na internet e tudo, com ele, segurar a carga, pessoal, segurar a carga, aí, tá aí, passar a semana toda, você sai, pão canto, vai, fala com alguém do ônibus, quando ele está dando ônibus, alguém liga para você, quer falar com você, com chamada de vídeo, você vai usar o seu telefone, esse de novo, e, pessoal, quando chega em casa, acabou, se você vai viajar, é para algum lugar, no caminho, alguém liga para você, você chega no lugar que você vai chegar, se não tiver carregador, não tiver como carregar, tchau, não fala com ninguém, ô, pessoal, trabalha em cima da bateria, da durabilidade, pessoal, um telefone que aguente mesmo, realmente, pálpeos aqui, ó, aqui foi testado e aprovado, aqui eu digo que realmente é um telefone de testado e aprovado, está aqui o telefone vivo ainda, não funciona, como você sabe, por conta de embraterra, foi cortado o sinal, mas é um telefone bom, pessoal, muito bom, é um telefone desse muito bom, tá vendo, pessoal, aí, veja aí, muito bom, ótimo, pessoal, um telefone desse, tá vendo aí, ó, ótimo, pessoal, né, tá aí, um telefone muito bom, pessoal, é exatamente precisar, se precisa trabalhar no telefone como esse daqui, se precisa trabalhar com o telefone como esse daqui, mas não se trabalha pensando assim, pensa em fazer mercadoria, dure pouco, você está comprando, parece que o dinheiro é mato, tem que pensar na qualidade, gente, se fabrica, trabalha, mas faça uma coisa que tenha realmente serventia para passar tempo, num precinho que dê para o pobre comprar, né, porque muitas vezes é telefone para bilionário comprar, mas como o pobre não pode comprar, um desses daqui você comprava, ó, tranquilidade, hoje em dia você não usa um telefone desse, só para guardar de lembrança, é para que serve, então, pessoal, desejo um abraço para vocês, fui, pessoal! Tchau, tchau!